Música Bem vindos mais uma vez ao canal Antes da Quimbanda Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer o sabonete do carrapatinho, tá? Que muitas vezes vocês vão comprar de forma enganosa, não vai ter efeito, vai estar só com o nome carrapatinho Esse aqui eu vou fazer com o extrato de carrapato, então eu escolhi cinco sabonetes baratos E o primeiro passo é ralar esses sabonetes Então galera, ralou, tá vendo? Mas tem que ir pro sol, questão de uma, duas horas, tem que dar uma secada Como tá de noite, amanhã eu continuo isso aqui pra vocês Aí, agora vamos deixar aqui, né? Tomar esse sol aqui, pelo menos umas três horas, né? Pra dar aquela secada Gente, então, pra aqueles cinco sabonetes que eu ralei de 85, 90 gramas Vai dois copos de açúcar e eu vou colocar cravo e canela pra intensificar a atração lá do extrato de carrapato Isso aqui leva pro liquidificador e bate Ó, depois de batido, já bati A última remessa eu não bati, bem batidinha não, pra ficar os cravinhos, achei interessante E aí, você vai adicionar um copo de 200 ml, pra aquela quantidade lá que é cinco sabonetes de 85 gramas Um copo de 200 ml de álcool Um copo de 200 ml de shampoo E eu coloquei aqui, ó, dois frasquinhos do extrato de carrapato Agora misturar tudo e levar lá pro banho-maria Ó, gente, na pressa lá, na hora que eu fui passar os ingredientes Eu esqueci de falar que vai 200 ml de água, tá bom? Aí eu esqueci até de colocar, eu corri e coloquei aqui Olha no banho-maria, tá vendo? Já começou a derreter Gente, mexe bastante, eu gosto de deixar de 5 a 8 minutos aqui, ó No banho-maria Mexe bastante pra desfazer mesmo todas as possíveis pelotinhas que ficou Tá bom? Tem um cheiro muito presente do álcool nesse momento Mas ele vai evaporar com firme em mim Em três dias que o sapão tá maturando, ele vai sumir E vai ficar só a fragrância aqui do carrapatinho com cravo e canela Tá? O cravo, ele abre os chakras pro amor e a canela é imã Por isso eu fiz essa mistura Porque se eu colocasse só o carrapatinho A essência ia ficar muito sumida Pra cada medida de sabonete eu coloquei um carrapatinho A essência ia ficar muito sumida E talvez não tivesse o efeito final Ó, gente, deu uma espuminha Tá vendo? Aí, sabe aquele mesmo álcool que você pôs lá dentro? Você põe assim, ó, no polverizador E bate Que a espuma vai sumir E na hora que você Colocar na forminha Aí você vem e bate o álcool de novo Mesmo de lá de dentro Pra não deixar o sabonete bonitinho Sem essa espuma Tá vendo? Ó, com um pouquinho de álcool batido A espuma vai embora completamente Toda, toda E na hora que a gente pôr ali na forminha Vai bater o álcool de novo Pôs na forminha de silicone E aqui vai pra uma geladeira Daqui uma horinha, mais ou menos, eu mostro pra vocês Como que ficou Aí tem que ficar aberto Três dias pra terminar de sair o álcool Aí depois pode embalar Turminha Ficou pronto, tá? E aí vai direto Pra vocês Vai estar à disposição Na loja Amantes da Kimbanda O sabonete original Do extrato de carrapatinha E aí vai direto